Relatórios enviados para a Defesa Civil de Caratinga apontam a aproximação da zona de convergência do Atlântico Sul. O fenômeno comum no verão pode proporcionar grande incidência de chuvas. Em vistas da infraestrutura precária em alguns bairros do município, isso potencializa a possibilidade de ocorrência de acidentes. Os relatórios apresentados à Defesa Civil pelo IMET e pelo CINGE apontam a aproximação das ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul. Este fenômeno provoca um alto índice pluviométrico na nossa cidade e potencializa o deslizamento de terra, as inundações e os alagamentos. A recomendação é para se evitar ficarem cômodos próximos a esses locais de deslizamento, principalmente no período da noite. E procure um local seguro para se estabelecer. Pedimos a toda a população moradora da área de risco, próximas às encostas ou áreas ribeirinhas, que fique atento a qualquer evento e entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo telefone 3329 8043. Em casos de alagamentos, a população deve também procurar locais elevados e esperar o nível da água baixar. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar também pode ajudar em situações de risco, acionando pelo número 193.